Ori é desenho, igami é papel, então quer dizer, vem, já estou no caldo, esse é o origami. Há três anos atrás, mais ou menos, me amostou bastante pelo fato que estava lá meio sozinha e tal, então vou fazer alguma coisa, o origami é ótimo, cada vez que você termina de fazer um espaço, nossa, eu sou capaz, ah, é um cachorrinho? É básico, mas é uma delícia. Ah, é um gatinho? Uma delicinha também. Isso aqui no Japão, inclusive ela viu o monumento que tem, em homenagem a Sazawa, que foi uma menininha que estava em Hiroshima, em 1945, na bomba, e ela teve aquela chuva radioativa, então ela sofreu com aquela chuva radioativa. Isso ela tinha dois anos, até os doze anos, ela então viu o que ela tinha com a leucemia. Reza a lenda que se você fizer, aí tá, mil tesouros desse, que é o símbolo de lá, você tem um pedido atendido. Na Sazawa, ela começou, então, a se fazer os origens, só que ela terminou no 954 e faleceu. Ela não conseguiu. E o que os chineses fizeram? Japoneses. Japoneses, desculpa. Tem um monumento em Hiroshima. Aliás, tem um museu em homenagem às vítimas da guerra, que tem bonecos derretidos, tudo, a imagem da cidade como era antes e depois, maquete sobre isso. Tem talheres, tudo como ficou depois da bomba. Tem, inclusive, uma foto de um muro com o formato do corpo da pessoa que acabou por causa da pressão. E fora do museu, tem esse monumento da Sazawa. Lá, os japoneses vão visitar, eles fazem mil tesouros e colocam lá para fazer os seus pedidos e homenagear também as vítimas da guerra. Isso aí. Isso daqui é o lírio, tá? Acho que eu não vou ensinar o que eu vou fazer. Sim, é. 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 É um básico que a gente fala de um coração, é. Eu vou fazer um coração. Então, dobraturo, morigami em si, não é assim, a dor fazer um coração. Tem gente que pega e vai dar lemborda. Então, não é. O que tá no morigami? Tá no morigami é você pegar, dobrar no papel. Tem que ser preciso, certinho, fluidinho. E aí que tá quando você tá fazendo no morigami? Porque assim você fica mentalizando. Esses crianças de quatro anos no Japão, eles conseguem fazer isso aqui. Simples. Então, assim, acusher. pensamento, mente, tudo até dá pra fazer entre a rotina entre a rotina, entre o estudo e o outro faço um origami inclusive, lá as aulas de educação artística são incentivadas a criatividade, então o origami faz parte da aula de educação artística de lá, como várias outras coisas é que eu, como sempre, esqueci mas lá tem um incentivo muito grande a criatividade na educação artística isso é uma luta de corboleta que são dobrados também, tá? e eu queria ensinar pra vocês como faz o tesouro que representa a paz quando você tá no Japão em tesouro de uma pessoa, significa que você está passando pra ela paz felicidade, prosperidade a gente tá numa turma, que eu não sei mas eu cortei papel pra todos, eu não sei quanto tem mas aí eu não sei mas nem só quando conhece quando vem embora e que teve a despedida foram feitos os susurros pra mim colados em cartazes pra desejar tudo de bom pra mim é um retorno ao Brasil então é desejado quando se conhece então é despedida também da pessoa é feita de susurro eu acho que não vai dar, né? eu acho que não vai dar eu, 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 eu faz uns a buscar mas assim é super fácil distribui quem quiser tentar ler tá? distribui quem quiser seguir dá pra seguir eu vou ensinando assim rápido aí se um pegou durante a aula tá se quiser fazer mas assim eu tenho vários papéis eu quero ah, é papéis tudo isso, tá gente porque tudo isso, tá gente tudo isso, tá gente tudo isso, tá gente tudo isso, tá gente tudo isso, tá gente